E aí, vamos diminuir a babaquice no mundo? E aí, galera? Beleza? Pra quem não sabe, eu sou autodidata na Bíblia, e o que eu quero dizer com isso, que eu sou autodidata na Bíblia, significa que eu não tenho base teológica, eu não tenho ninguém vomitando pra mim o que eu devo entender da Bíblia. Eu simplesmente leio e entendo do meu jeito, entendeu? Eu leio, peço inspiração divina e eu entendo o que Deus me ensina. Beleza? Então, eu não tenho base calvinista, arcela das contas nista, molinista, eu não tenho nada desses istas aí, que mais parecem nomes de raças alienígenas, saindo de um filme de ficção científica. E é isso aí, cara. E por que eu tô falando isso? Porque eu vou começar essa nova série, nessa nova, desculpa, essa nova playlist, chamada Menos Babaquice. E eu vou criticar babaquice de youtubers e babaquice de cristãos. Beleza? E também não cristãos também, né? E o que seria essas babaquices que eu vou criticar? Essas atitudes babacas? Legal pra caramba isso. Então, o que seria essas atitudes babacas, tá? Seriam o Zé Povinho, né? Pessoas que se intrometem na vida... O Zé Povinho em geral, né? Pessoas que se intrometem na sua vida, pessoas que se intrometem no relacionamento dos outros, pessoas que se intrometem na sexualidade dos outros, pessoas que se interferem no gênero dos outros, pessoas que se intervêm na religiosidade dos outros, pessoas que se intrometem na não religiosidade... Como é que eu posso dizer? Não religiosidade... Ah, vocês entenderam aí? Dos outros, entendeu? E nisso tem tantos cristãos que criticam, e ateus também que criticam. Isso, cagando regra no que você deve achar ou não. E isso é babaquice. Você ser um cagarregra é uma babaquice, tá? E nesse meu primeiro vídeo, eu vou... Como eu já peguei e citei a Bíblia, né? Porque eu sou autodidato da Bíblia. Eu vou criticar uma coisa que me incomoda muito, né? Que seria essa moral cristã, tá? É óbvio que a moral cristã existe, tá? Não vou falar que ela não existe. Ela existe. Só que essa moral cristã, ela deve ser usada apenas para cristãos. Não cristãos não devem utilizar a moral cristã, tá? Não devem ser julgados por moral cristã, beleza? Por que que eu digo isso? Porque eles não são cristãos? Cara, eu li a Bíblia já algumas vezes, né? Pelo menos, na verdade, eu li uma vez. Eu tô começando a ler de novo. Né? E, cara, eu não achei nada que diz respeito, né? Nada no Novo Testamento. Eu já disse que o Velho Testamento eu não considero muito, né? Nada que sirva de... Para não cristãos, tá? Tirando o fato de que eles vão para o inferno por serem descrentes. Mas a moral cristã, a moral cristã, a lei cristã, só serve para cristãos. Beleza? Não serve para não cristãos. Você não pode ficar criticando pessoas... Na verdade, eu não vim em lugar nenhum dizendo para você ir lá e criticar as pessoas não cristãs. Tá falando para você ir lá e ensinar. Não tá falando para você criticar. Tá falando para você pregar o evangelho. Não tá falando para você ficar vomitando. Você ficar cagando regra. Vomitando regra, cagando regra para os outros. Tá? E só para tentar diminuir aqui a babaquice do mundo, né? Do mundo cristão, pelo menos. Eu vou recomendar que vocês cristãos leiam um pouco mais os evangelhos. Principalmente o Sermão do Monte, tá? Que é o Código de Conduta para o Cristão. E eu vou dar uma ênfase aqui no 6 e no 9. Tá? Do 6 ao 9. Ali, cara, já está falando tudo o que você tem que fazer. Tá? Tudo praticamente é uma boa introdução do que Cristo quer passar para as pessoas. Beleza? E eu vou deixar esse texto aqui para vocês. Que é de Romanos 2. Do 12 ao 16. Tá? Onde mostra que essa moral cristã. Né? Essa pessoa que fica vomitando coisas para os outros. Falando de bondade que não é circular. E fica cagando leis. Falando, ah, não. Você tem que seguir a lei cristã e isso aqui no outro. Tá? Então, como a gente viu aí. Pessoas sem lei não são julgadas pela lei. Tá bom? Não vão ser cobradas pela lei. Elas vão ser cobradas? Vão. Tá? Por exemplo, um gay. Um gay vai ser cobrado por Deus. Perante a lei de Deus. Mas do jeito que Deus quer. Não vai ser cobrada a lei cristã dele. Tá? Então, para de ficar vomitando regra. Para de ficar interferindo na vida dos outros. Tá? Se você é um gay cristão. Aí você vai ter um problema. Tá? Mas se você é um gay não cristão. Quando um cristão vier cagar regra para você. Vai lá e fala assim. Leia os evangelhos. Leia a bíblia. E para de vomitar essa cagação de regra para mim. Tá? Beleza? E é isso aí galera. Até a próxima. Fui. E é isso aí galera. Obrigado.